O que falta na gente é a gente colocar a nossa fé em ação. Só que o grande problema é que nós esquecemos que nós somos seres divinos. Porque as pessoas querem agradar todo mundo. Eu quero ser bonitinho para a família, eu quero ser bonitinho para os meus amigos, para as minhas amigas. E dentro de você como está isso? Você não é só bonitinho e nem bonitinha para você. Você quer fazer tipo para todo mundo e você esquece da sua verdade. A verdade é que nós possuímos uma centelha divina dentro de nós. Que você precisa começar a se conectar para você começar a entender você. Porque os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas perguntam assim, quem é você? Aí você fala, quem sou eu? Eu sou filho do... Eu sou filha... Não, eu sou um tecnológico, eu sou um cientista. Não, quem é você? Ah, bom, as pessoas falam da profissão, falam do nome, só que ninguém sabe quem é. E você precisa ser convicto dessa verdade. Eu sou parte do divino. Eu sou um pedacinho do pedação. Eu preciso me conectar. E quando eu estou conectado, eu não preciso temer nada. Eu não vou temer as tormentas. Porque se eu estou aqui, eu vou ter tormentas. Vou. Vou ter algumas dificuldades. Vou. Mas eu sei que vão passar. Eu preciso saber então encarar. Tudo isso que está acontecendo, tudo isso vai passar, minha gente. Daqui a pouco, esse planeta novo surgirá. Pois tudo aqui será transformado. Tudo aqui será regenerado. Deixa eu te falar uma coisa. Não dá para voltar para trás. Não. Voltar para trás, não. Não dá para voltar atrás. Você já está no barco. Então, agora, nós temos que ir. Nós estamos na quarta vibração. Estamos no meio do processo. E temos que ir até o final dessa travessia. Ah, eu não aguento. Está bom. Se você quiser desistir, você desiste. Sai fora do corpo. Daqui a pouco você volta de novo. Ah, é porque eu estou sozinho. Ah, é porque eu estou... Ah, pode parar com isso. Para. Para. Para de ser mimimi. Para. Nós nunca estamos sozinhos. Estamos sempre sendo guiados pela luz divina. Que sempre esteve perto e dentro de nós. Agora, nós estamos acordando. Então, nós só precisamos confiar e seguir o nosso coração. Então, nós temos que ir.